Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bora, Guto! E aí? E aí? E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar Pelo grupo com as amigas Só fazem de fama, vem! E nós tenho um salvo aqui Todas nossas conversas Os olhos que te entregam, os olhos que te entregam Eu quero ouvir, boy! Aí, amor, volta contigo Seu amor, seu sapato, seu bandido E o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso de bandido E bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso de bandido Vai! Bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Chamando de sapato, gostoso de bandido E bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de sapato, de gostoso de bandido Vai! Arrocha aí! Ei! Tem que respeitar o rei! Bora, Guto! E tá falando mal de mim E que não vai mais sofrer E no grupo com faça amiga É só fácil de fama Pois tem um salvo aqui Tantas danças começam Vem, seus alvos que se entrega Os alvos que se entrega Ai, 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 ai Como é que é? Como é que é? Ai, ai, ai Amor, bota comigo Seu gostoso, seus sapatos, seu bandido Ai, amor Bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso de bandido Bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato Bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Chamando de sapato, de gostoso de bandido Bota aí o teu gemido, do que eu faço contigo Tô chamando de sapato, de gostoso de bandido Vai! Benebarão! 51 anos de sucesso, Guto! Arrocha aí! Obrigada pela moral, tamo junto! Arrocha tudo! Valeu, valeu! Chama! Venha! Benebarão! Oh, saudade!